Me pega no pique, pega Eu quero ver quem me alcança Eu disse corre, 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 não corre, corre Duvido que consiga me pegar Sou rapina Certa rosa pintada de amarelo E bolinhas pretas Corre, me pega Rápido como um gato Pois eu tento te pegar O cheiro feito já Tu corre, me pega Ela é igual ao que vai Pois eu tento te pegar Pulando o feito a fio E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí